Sobre a situação na Centro-África, especificamente na República Democrática do Congo, com o aumento do número de casos, existe previsão de solicitação por parte do Ministério de fechamento de fronteira, porto, aeroporto, qualquer coisa relacionada a isso? Para essas regiões especificamente? Não, não há nenhuma indicação nesse momento. O que nós estamos fazendo é seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde, naturalmente adequadas à nossa realidade. Nós queremos colocar também a importância da solidariedade com a República Democrática do Congo, qualquer país que passe por essa situação, isso é uma posição do nosso comitê também de assessoramento. Então, aquilo que nós pudermos ajudar com o conhecimento existente no nosso país, nós temos quatro laboratórios de referência, que têm cientistas de várias áreas capacitados, sobretudo em virologia, e também toda a questão da epidemiologia. Então, tudo que nós pudermos fazer, também temos apoio a essa realidade. Essa é a primeira reação numa situação como essa. apoio, solidariedade e proteção, naturalmente, do nosso país. Pedro. Oi, ministra, bom dia. Obrigado por conversar com a gente aqui nessa semana. Com o pai, Pedro. Tudo bem. Eu queria te perguntar, porque quando você anunciou a criação desse centro de emergência, que já está se reunindo para poder tomar medidas, você falou especificamente dos viajantes. Então, a minha pergunta é para esse público. Há alguma possibilidade de que seja realizado, por exemplo, em portos, aeroportos, algum tipo de campanha, as pessoas que, de alguma forma, dizem que vão viajar para esses locais onde existe um maior nível de transmissão? Qual que é o plano de vocês, ministra? Não, esse plano está sendo trabalhado em função do quadro, e nós temos a Anvisa também participando, a CAB Anvisa, essa vigilância sanitária de portos, de aeroportos, comunicados para os viajantes, muito ligados nesse momento à apresentação de sintomas. Isso é a forma de controle. Na volta, sim. E a todos os viajantes, na verdade, nós estamos com essa comunicação geral também, para que se tenha atenção aos sintomas, que são feridas, muitas vezes na forma de bolhas, febre, acompanhando isso, calafrios, mas principalmente as lesões de pele, são um sinal importante. Então, nesses casos, procurar a unidade de saúde, e naturalmente a unidade faz a notificação, e todo o sistema não só acompanha, mas procura dar acolhimento a essas pessoas. Mas, desculpa, ministra, é só para entender do ponto de vista prático. A ideia é, por exemplo, está chegando lá um avião da África que vai pousar no aeroporto de Guarulhos, vai ter uma equipe do Ministério da Saúde lá para poder orientar essas pessoas que estão chegando no Brasil, vindo dessa região, que elas têm que ficar atentas a esses sintomas, como é que isso se dá na prática? Não só em relação a pessoas vindas da África, basta lembrar que já aconteceu um caso na Suécia, que é de um viajante. Nesse momento, esse alerta deve ser geral nas viagens. Como fazemos? Como tem sido feito, inclusive em relação a doenças infecciosas, alertando para a vacina? Não é uma nova doença, é uma doença conhecida, mas é uma nova variante que traz preocupação e é considerada emergência. Então, esse alerta é feito no sentido de um comunicado para esses sintomas, não apenas para quem vem da África. Ministra, já tem alguma previsão ou orientação do Ministério para dizer às pessoas que evitem fazer essas viagens? A senhora chamou atenção sobre o aspecto do alerta e não do alarde. A frase esta dita pela senhora na semana passada repercutiu bastante. Estamos todos atentos, mas não soando com alarde para os casos que já começam a crescer mais em outros países. Já é uma situação em que o Ministério vai dizer, evite viajar para esses lugares? A senhora disse que não vai ter fechamento de fronteiras, não está se esperando isso. Mas esse tipo de orientação já está sendo estudada? Não no sentido de evitar as viagens, isso não está sendo recomendado nesse momento. É possível, inclusive, mas aí não como uma viagem turística, mas estamos discutindo a possibilidade até de missões junto à Organização Mundial da Saúde para apoio a essa população nessas situações de surto. E, como eu disse, nesse momento são essas as recomendações. Temos qualquer cenário, qualquer mudança, sempre trabalhando junto com a Organização Mundial da Saúde, sempre trabalhando também de forma coordenada com estados e municípios no país para que nós tenhamos uma coordenação efetiva desse esforço.